Hoje nós estamos junto com a Secretaria de Educação fazendo a inauguração das obras de ampliação e reforma e requalificação da Escola Municipal Anistimane. Ela tinha sido inaugurada no final dos anos 70 e agora passou por uma grande obra não só de requalificação do que existia, mas também uma grande obra de ampliação. A escola há muito tempo precisava dessa ampliação, nós estamos com seis salas novas, quatro inteiramente novas e duas que eram antigas galpões que foram transformadas em salas. Um pátio novo completo, bateria de banheiros, enfim, uma série de cobertas aqui para melhorar o conforto e a segurança dos alunos. E a certeza de que esses investimentos junto com a colocação de computadores, hoje todas as nossas 107 escolas municipais têm laboratórios de informática operacional. Cada escola recebeu um kit de laboratório de computador a cada 200 alunos, então as escolas que tem como essa daqui, quase mil alunos, têm mais kits disponíveis. Nós temos um programa chamado Olhar Campina, que já entregou praticamente 2 mil óculos de grau aos alunos que são identificados como precisando de óculos de grau porque tem algum problema de vista, algum problema oftalmológico. Todos esses investimentos, eles têm uma razão, eles têm um motivo, que é demonstrar a nossa preocupação e o nosso compromisso com o futuro de Campina, com o futuro da nossa cidade, com a educação, com os nossos alunos, com as nossas crianças. Só para você ter ideia, nós tínhamos pouco mais de mil, mil e trezentos alunos com deficiência no início da gestão e agora nós já passamos de cinco mil alunos com deficiência. Então a gente mais do que triplicou, aí quase quadruplicou a quantidade de alunos com deficiência na rede municipal de ensino em três anos. Nós tínhamos pouco mais de trezentos, trezentos e trinta cuidadores para os alunos com deficiência. Hoje nós temos mais de mil cuidadores na rede municipal em pouco mais de três anos. Nós saímos de cerca de sete mil e quinhentas vagas de creche para a escola. Hoje nós temos mais de dez mil alunos matriculados nas vagas de creche para a escola. Isso significa respeito pelos pais, pelas mães, pelo futuro das crianças. E a gente está aqui inaugurando mais essa obra. Há poucos meses a gente esteve aqui inaugurando o Centro de Especialidades Odontológicas, aqui na rua de trás. E daqui a pouco, daqui a pouco tempo, a gente vai estar aqui mais uma vez assinando a ordem de serviço da ponte que interliga Catingueira e Catoledos da Ferreira. Tchau, tchau.